Mais de 1 milhão e 600 mil reais serão investidos em projetos de fortalecimento das expressões culturais dos povos e comunidades indígenas. Serão premiados 100 projetos em todo o país. O repórter Leandro Alarcon traz pra gente ao vivo mais detalhes sobre esse concurso. Leandro, boa noite. Boa noite, Renata. É a quarta vez que o Ministério da Cultura promove esse prêmio. A cada edição, um líder indígena reconhecido pela luta a favor das comunidades indígenas é homenageado. Ao meu lado, a secretária do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg. Boa noite, secretária. Quem é homenageado dessa edição e por quê? Olha, o homenageado dessa edição é o Cacique Raoni. A ideia da homenagem é que a gente possa tornar conhecido essas lideranças. O Cacique Raoni é uma liderança reconhecida internacionalmente pela sua luta em defesa das etnias no Brasil, em defesa do meio ambiente, dos rios da Amazônia. Então, é a nossa homenagem torná-lo mais conhecido e, ao mesmo tempo, de valorar as iniciativas nesse campo. Agora, secretária, que tipo de projeto vai ser premiado? Olha, essa quarta edição vai premiar 100 projetos. Já foram premiados nas três edições anteriores 276 iniciativas. São 70 iniciativas que recebem um prêmio de 15 mil e 30 que recebem um prêmio de 20 mil. A ideia é que essas iniciativas contemplem uma comunidade ou uma etnia e as que têm um valor maior, mais de uma etnia e comunidade indígena. São premiadas várias iniciativas no campo da música, no campo das celebrações, do manejo da terra, da forma do alimento, das brincadeiras, dos jogos. Todo o conjunto da cultura indígena pode ser contemplado pelo prêmio. Agora, quem quiser participar, quem quiser apresentar um projeto, o que deve fazer? Olha, a nossa parceria é com a Arpinsul, que é a executora da iniciativa, junto com a secretaria. É um prêmio patrocinado pela Lei Rouanet e pela Petrobras. Tudo estará disponível, já as inscrições começaram ontem, no Dia Nacional da Cultura, no www.premioculturasindigenas.org.br. Tem todas as maneiras de fazer as inscrições. A Arpinsul também vai estar promovendo uma série de oficinas para facilitar esse processo. A inscrição pode ser pela internet, pode ser postal, pode ser por áudio, gravada. Então, todas as maneiras que facilitem a participação das etnias indígenas. Secretária, explica um pouquinho para a gente por que a importância de um prêmio como esse. Olha, a importância da gente valorar essas culturas, valorar as formas de vida dessas populações, que têm uma harmonia com relação à terra, que têm uma relação, uma cosmovisão com relação à natureza. É poder incorporar de uma maneira com maior propriedade a participação dessas culturas na formação da nossa identidade, no patrimônio nacional. Então, é criar uma rede referencial que possa ser, inclusive, conectada, possa estar presente, apresentando para a sociedade o valor, a participação, a juventude indígena, como é a sua atuação, como é a sua relação com a terra. E, por isso mesmo, compartilhando o conhecimento que essas comunidades detêm. Agora, é a quarta edição do prêmio. Houveram já outras três edições. Quais são os resultados palpáveis que o Ministério da Cultura conseguiu já avaliar? Olha, a gente tem uma ação efetiva com a área indígena. Estamos agora, inclusive, expandindo os pontos de cultura indígena. Então, assim, cria-se uma rede referencial, há produção de um catálogo, o material fica acessível na internet. Ao mesmo tempo, essas experiências são convidadas para estar participando dos eventos. Então, é uma maneira da gente dar visibilidade, valorar essa cultura, que ainda é muito escondida da sociedade. Obrigado, secretária, pela entrevista. Lembrando que as inscrições ficam abertas até o dia 5 de fevereiro. Renata. Obrigada pelas informações, Leandro. Obrigado. Obrigado.